O quarto dia de pesca e hoje o nosso convidado é o Adriano, também um dos sócios aqui do barco, um cara que pesca muito bem, um grande amigo aí que a pesca me deu, a gente está sempre em contato, já pescou no mundo inteiro também e hoje a gente vai fazer uma pescaria visando um pouco mais de quantidade mostrando que além da pescaria nas ressacas do rio, nos lagos dos rios e nos lagos centrais você também tem a opção de pescar no rio que é uma opção que prioriza a quantidade, pode ter sim peixes grandes, mas a gente pesca normalmente os vasoleres, os pacoleres que a gente chama, que são os vasoleres ainda em fase de paca, muito bravo, muito forte e em grande quantidade no rio. Música 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 Vamos lá, garota, aí ó, já automático, peixão de 1,62 mais ou menos, aí ó, Jotstrike, pezinho de 4 gramas, Snap do Caterva e o Anzal Decoy Worm, esse anzalzão é bala, então olha aqui, montagem, tô usando aqui pra pescar de Shed, uma Metano 101 e uma vara do Acro, 6 pés e 6 polegadas, 10, 20 libras, pra arremessar iscas de até 35 gramas e uma vara extra rápida, com uma ação bem de ponta pra gente conseguir fisgar. Pescaria na parte da manhã, muito produtiva, e agora, pra repor as energias, nada melhor que desfrutar do serviço prêmio do Amazon Spirit, onde o menu de hoje seria então uma bela feijoada servido na praia, com as cadeiras dentro d'água, com toda a parte das barracas montadas, no melhor conforto possível, serviço de barman, serviço prêmio realmente, oferecido pelo Amazon Spirit. Pós-almoço, levantamos e já começamos a fazer uma pescaria de fly, muito produtiva também, essa praia em que o barco fica parado estrategicamente, em meio à reserva, é um lugar de muito peixe, e com isso comprovamos até mesmo pescando de fly na praia. Pescaria maravilhosa, pescamos durante uma boa parte da tarde, e depois fechamos o dia com uma pescaria de pirarara, mostrando então toda a diversidade do rio Iamundá, entre a pescaria de fly, pescaria de bait, e também a pescaria dos peixes de couro. Então convido a vocês a participarem do nosso Luau, o dia tão esperado, a noite do quarto dia, foi feito um Luau maravilhoso, montado por toda a tripulação do Amazon Spirit. Nesse padrão de Luau, vocês vão conseguir entender o padrão de serviço, e o quanto a equipe está unida em prol de prestar um serviço de qualidade aqui no Amazon Spirit. e o quanto a equipe está unida em prol de serviço de qualidade no Amazon Spirit.